O grande diferencial desse programa em relação aos que existem no mercado é a qualificação técnica do corpo docente, que apresenta em sala de aula sua grande experiência vivencial, proporcionada aos alunos não só um conceito, o conceito, mas a aplicação prática de todos os temas apresentados durante o programa. O programa de pós-graduação, primeira gerência da SPM, é um dos mais procurados dentro da nossa escola, porque ele possibilita àqueles que querem ingressar no mercado do trabalho um diferencial competitivo em relação aos concorrentes que eles terão ao procurar os seus novos postos de trabalho.